Música 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 Oi e aí pessoal daqui é o Matines para mais um vídeo Bem pessoal da vizinha de hoje no 25 o que? Pois é, Call of Duty United of Missive Portanto siga lá pessoal, vamos lá então aqui Continuar onde a gente ficou no último episódio Música 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 Fonix Fonix WTF Fonix Great job guys We are proud of them all At dinner I promise we'll have to wait I want you to know I couldn't go Wait here is the backup down 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 Success is not final Failure is not fatal It is this courage to continue that con Winston Churchill That is Battle of Bulge Listen up guys The locals have bad weather for the past two weeks So we have no Recon That means we don't have a damn clue What the Germans have got up there So we gotta watch each other's backs Once we've got bumps on the ground We split up and go huts to house I'll be with the first squad Going straight up the middle of the road The second squad will come in from the left Sergeant Moody will take the third squad Flanking right There is a Chateau just west of town Rendezvous there Any questions? No So Can we get our dinner there? Ah, he is hungry Anderson Alright, first squad follow me Oh It's not This is That's The Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Jesus, isto é muito agressivo aqui, Zez. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Não, pai, não é ele. Não, não é ele. Não, pai, 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 não é ele. O que mais estás longe? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?